Música Formada em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a estreia de Caio Cavequini como documentarista foi em seu trabalho de conclusão de curso o documentário chamado Antes, Um Dia e Depois. Cavequini trabalha desde 2007 no programa Profissão Repórter da Rede Globo. Uma de suas reportagens mais marcantes foi sobre o maior festival religioso do mundo, na Índia, que reúne cerca de 100 milhões de pessoas. Dirigiu vários documentários premiados, entre eles, Jacinto, Sete Pecados de uma Obra Amazônica, sobre a construção da usina hidrelétrica digital, Carne e Osso, que mostra a realidade dos frigoríficos brasileiros, e Enchente Não Arranca Raiz, que conta a história de famílias que vivem próximas a Foz do Rio Ribeira, no litoral sul paulista. Caio Cavequini estará presente no Colóquio Novas Formas de Fazer Jornalismo. Raiz Clíncio da Rede Globo para a cuba cidade. Legenda Adriana Zanotto